Amiga, olha o Zé Droguinha vindo numa moto. Ai, meu amor, ele é bonito. Boa, 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 passa tudo. Ai, moço, não roube a gente, não. Ai, moço, não quer outra coisa, não. Vem, vem me usar. Vai, vamos logo, ó, passa ou morre. Amiga, a gente tá morta. Vai roubar teu pai, filho de fredo. Tá olhando o quê? Volta pra casa, vai levar tuas caçalas fedidas a bacanhal. Se não, pra cima vai ser na tua cabeça.